A palavra de poder está em Gênesis capítulo 26 no versículo 13 que diz A Bíblia fala que esse homem que enriqueceu muito foi Isaac E tudo porque ele obedecia a voz de Deus Mesmo os invejosos querendo atrapalhar, nada disso impediu de Isaac prosperar bastante Quando você obedece a palavra de Deus, quando você faz aquilo que a Bíblia ensina Você vai prosperar, você vai ter uma vida abençoada Se você deseja a nossa ajuda em oração, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal E eu estarei orando por você Aproveite também se você não é um inscrito ou uma inscrita no canal E já se inscreva Clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Assim você vai ser avisado ou avisada Quando estivermos aqui orando E para mostrar a sua gratidão Sempre dê o seu like Clicando na mãozinha aqui embaixo No joinha E compartilhe agora Essa palavra com alguém Compartilhe com os seus contatos Assim Deus estará abençoando a sua vida mais ainda Amanhã eu estarei de volta no mesmo horário Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus